Gil, olha, vou te falar que foi lindo de ver como você comemorou. Inclusive, a gente tem a sua reação, porque ele estava aqui no estúdio com a gente. Então a gente vai rever aqui como que o Gil reagiu a essa grande final. Olha só. Ai, meu Deus. Se eu perder estaleca, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, senhor, não, não me tira 50. Ajuda, mas todo mundo precisa. Muito obrigada por ter aparecido no meu caminho aqui nesse jogo, porque eu precisava de alguém como você do meu lado. Eu sonhava em aqui dentro eu encontrar pessoas que me ajudassem a passar por essa dificuldade. Que isso é uma grande dificuldade pra mim estar aqui. E aí eu te achei, mano, tá ligado? A gente realmente se conectou. Olha só, Gil, você estava ali emocionadíssimo, né? Eu estava. É porque, assim, o Big Brother sempre foi meu sonho. Então, estar aqui, na casa, na verdade, né? Estar na casa foi um momento, assim, único pra mim. Cada momento, cada lugar. E como eu achava que eu ia sair a todo paredão que eu ia, eu olhava a cada cantinho. Um sobrevivente maravilhoso e intenso, Gil. Olha, como o Thiago falou, você foi a seis paredões, viveu o monstro, viveu ali. A liderança, o anjo. Faltou alguma coisa que você olha pra trás e fala assim, caramba, faltou isso? Não. Eu falei pra Thiago, eu zerei o jogo. Inclusive, teve coisas que eu não imaginei que eu iria viver, que era voltar do paredão, me tornar líder, indicar a pessoa, a pessoa voltar líder, me indicar em seguida. Então, assim, foram emoções muito Big Brother. Você também criou uma nova categoria, né? A galera da Cachorrada. Agora é uma categoria que vai existir aí no Brasil. E no próximo Big Brother vai ter gente se inscrevendo, dizendo que vai pra fazer o quê? A Cachorrada. A Cachorrada. Mas o tchac-tchac é só seu, né, amiga? Não, em nome da misericórdia. Ótimo. E, ó, o que... Vamos relembrar, então, um pouquinho dessa Cachorrada? Eu acho que merece, gente. Se embora. Essa é Cachorrada, o resto é a jogo. Mazina, romance com nós dois. Ó, esse aqui é o Rogério. Oi, Rogério. O Rogério tá aqui de vocês, Gil. Ele gostou de você na balada. Vai, Gil. Um beijo. Bye! Ai, senhor grande, a vitória. Ai, eu venci. Ai, Brasil! Eu gosto do grandão. Do Dami. O grandão é babá, né, amiga? Não! Ai, Brasil! Ai! Gil, você tá apaixonada por você? Eu tô... Muito sério, muito sério. O que eu faço? Eu me lasquei. Ai! Gente, aquele vídeo, ninguém pode ver, não. Que coração grande é esse? É Arthur, é Fiuk, é Lucas, mas nessa reta final rolou ali. Tem mais também. Teria outros, mas assim, demorou. É, teria. Pode ter o João, o Mário, o Fábio, você que tá assistindo. E coração grandão esse aí do Gil. Gil, nessa reta final, esse amor aí pelo Fiuk, afinal, o que foi aquilo, amigo? É platônico, não é? Não, não. Ele é meu amigo. Gosto muito do Fiuk, pelo amor do senhor, gente. Se o homem ver esse vídeo, ele vai me matar. Lá, ele não tava carenta. Eu queria pegar ele, era na carne. Tá. Era no desejo. Vou te trazer um pouquinho pro jogo, então, agora, falando de Fiuk, tá? Vocês viveram uma prova de resistência que foi determinante pra essa final, né, Gil? E depois você falou que tudo bem, porque você até tinha pensado em deixar ali pra ele, porque você ficava feliz se ele ganhasse. Ficou uma dúvida aqui fora. Final, você entregou, não entregou, foi até o seu limite? Não, acho que eu falei isso, eu tava na cachaça, deve ter sido, né? Não, porque assim, o que eu lembro era o seguinte, era claramente o Fiuk conseguiria umas 5, 6, 7, 10 horas. Eu tava muito cansado, porque eu tava muito ansioso no dia anterior. Então, eu não consegui descansar para a prova. Entrei na prova com a eletricidade de voltar do paredão. Com certeza, eu não aguentaria mais que uma hora. Então, assim, eu pensei, eu não vou ficar aqui até desmaiar, porque eu não vou conseguir vencê-lo. E saindo e ver que ele estava na final era uma coisa que me deixaria muito feliz também. Tá. E assistindo a final ali, Lucas cantando com o Projota, o coração ficou como? Soca o negocinho. Soca, sim. Sobe o negocinho. Um negócio de um fogo, talvez. Sobe, sobe o negocinho. Quem sabe. É. Entendi, ótimo. Então, tranquilo. Mas vocês falaram um direct, quem sabe? Um WhatsApp. Segredo. Pois eu vou arrancar isso dele agora no comercial, tá? Gente, a gente tava aqui relembrando a cama dos Bastião, a cama onde rolou ali Thaís e Fiuk. E agora a gente vai relembrar uma briga que também virou meme aqui fora, né? Porque o Brasil ampliou o vocabulário e conheceu um termo novo que foi falado lá na casa pelo Gil do Vigor. Oi, Gil, vem dar tempo, Gil. Vasculho. Olha aí, ó. Olha eles dois se escondendo, ó. Olha ali. Então, vamos lá. Chama o Vá, porque eu quero ver o que é isso. Eu acho que se posicionar é gritaria. Não. Gritaria desnecessária. Marraqueiro, e daí? O que tem? Gritaria desnecessária. O problema é meu. Você acha que porque você tem milhões, você é a poderosa, a poderosa. Não vou mudar meu pensamento, não vim do lixo, vai perder pra basculho, meu amor. Entendeu? Vai perder qualquer mal. Pra basculho. O que é basculho? Não importa. O que foi que você falou? Até hoje eu não lembro. Falei tudo o que eu falei assim. Não sei. Eu queria muito saber do que que ele me chamou. Suar do seu quê? Aí eu, o que é isso? O que é isso significa? O que é isso? O que é isso? O que é isso significa? Aí eu, eu não sei. Ai, que briga horrorosa, meu Deus. Que briga horrível. Quinta ali, a quinta deles. Basculho é uma expressão regional que significa o que não se aproveita de alguma coisa ou aquilo que se joga fora por não ter mais utilidade. É agora, Gil. Gostei, não dá pra ver. É agora, Gil. Você viu do que que você me chamou, Gil? Bora recriar essa treta agora, eu sou a diretora. Vai, Gil, eu não vim do lixo. Vai, é o show do Gil. Ah, é o show dele. Porque eu não tenho seguidores. Cão sabia que eu tinha. Então, eu quero dizer que eu não vim do lixo. Papel do Iparabascu. Parabéns, bravo. Mas, ó, coisa linda ver vocês aqui brincando e recriando essa cena. É isso, gente. Não, é isso. A gente já tava... Há muito tempo que a gente tá resolvido. Pensa, Deus. Ah, vamos chamar o Bruno, o menino Bruno. Ele tá ali, gente. Bruno, onde você está agora? Você tá usando os produtos da casa? Opa, pô, eu tava aqui penteando, usando aqui a penteadeira, que vocês gostam tanto. Sobrou um gel aqui, eu aproveitei pra botar. E você sabe que eu vou me mudar pra cá, né, Vívia? A minha casa tá desativada. Isso aqui tá funcionando tudo. É água, é luz, ar-condicionado bombando. Peraí, gente, apagando a luz, por quê? O pé direito é alto aqui, mas não apaga a luz, não, gente. Olha, cuidado, hein? Vai que tem um fantasma aí te esperando, porque não tem ninguém na casa, né? A gente nunca viu a luz apagar dessa luz. Dez segundos? Peraí, querido, não, não. Dez segundos, não. Eu tenho que realizar meu sonho. Peraí, eu preciso mergulhar nessa piscina. Eu vou embora, não. Big Brother! Meu Deus! É Big Brother! Gente, o microfone, Bruno! Vai perder estaleca, Bruno! Menos 500! Punição gravíssima, Bruno! Vou botar em você! Você acabou de perder mil estalecas! Ah, mil? O que é isso? É, eu vou embora, Vívia! Valeu, galera, valeu! Tchau, gente! Gente, o Bruno, ele mal entrou no Big Brother. Ele já foi o quê? Perdendo mil estalecas. Perdeu quantos quentos. Gente, eu amo esse homem agora pra sempre.